Esta é a ideologia um oferecimento dos tesouros de Ganor, cuja campanha de financiamento coletivo continua e está um sucesso. Em agradecimento a vocês, anunciamos uma recompensa extra. Todo mundo que apoiou a partir do nível 2 para levar os 4 livros, vai ganhar um livro a mais. Será um livro-jogo Legacy escrito por Guilherme Deisvaldi e Leonel Caldella. Mas o pessoal quer mais metas, afinal o legal do financiamento coletivo é que quanto mais gente apoiar, melhores ficam as recompensas de todo mundo. E temos mais metas, elas já estão na página da campanha, então veja lá tudo que pode melhorar ainda mais. Muita gente pediu, já temos na página da campanha a lenda de Ganor RPG, o RPG oficial do Nerdcast. Como é financiamento coletivo ele é um add-on e está por um valor muito mais baixo do que é vendido em lojas, então aproveite. E os upgrades já estão disponíveis. Então se por exemplo você apoiou no nível 2 mas decidiu que quer mudar para o nível 3, ou apoiou o nível 3 e quer mudar para o nível 4, você pode fazer isso, só escolher o upgrade adequado ao nível que você já pegou e apenas inteirar o valor. E na sexta-feira dia 27 de outubro às 20 horas tem live especial com várias novidades e novos add-ons na campanha. Então não perca a live no canal do Jovem Nerd. Apoie em ganor.com.br, chama os amigos para apoiarem também e tem link aqui na descrição.